Um crime que aconteceu há 16 anos ganhou um novo capítulo. A Polícia Civil prendeu Marilei Barrigã da Silva, na cidade de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Marilei foi acusada e sentenciada a cumprir uma prisão de 23 anos. Porém, ela acabou fugindo. O crime, homicídio qualificado e esquartejamento. No caso, a vítima foi Glória dos Santos. Essa ocorrência aconteceu em 2005, na cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Marilei Barrigã da Silva acabou envenenando Glória para poder ficar com a filha dessa mulher. Na época, a polícia desconfiou bastante da participação de outra pessoa, que acabou sendo indiciada. Marilei foi a júri popular e sentenciada como culpada. Ela, depois, em 2006, foi para o presídio. Porém, no ano de 2014, acabou tendo uma diminuição da pena e foi para o regime semiaberto. E, depois, nunca mais apareceu. Através de investigação aqui da Delegacia de Novo Hamburgo, da 2ª DP de Novo Hamburgo, foi verificado que ela morava em Santa Maria e, constantemente, ela vinha visitar parentes na região metropolitana. A polícia civil começou a investigar os rastros e o paradeiro de Marilei. Ela continuou morando na região de Santa Maria, deixou de ser técnica de enfermagem, foi trabalhar com a venda de casas pré-moldadas. Só que, regularmente, basicamente todos os finais de semana, ela visitava a mãe nesta casa, no bairro Bom Sucesso, em Gravataí. E foi lá que a polícia de Novo Hamburgo acabou efetuando a prisão dela, que será novamente encaminhada ao sistema prisional.